Só pula! Gente, você vai se matar! Só pula! Ela foi pegada no meu braço! Isso! Abre a mão! Abre o meu braço! Pra quem tava com medo de pular! Eu tô pulando! Eu tô pulando! Abre o meu braço! Eu tô pulando! Ai, eu venho! Eu tô pulando! Que coisa, que coisa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Eu tô pulando! 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 Eu tô pulando!